Nesta manhã nós vamos continuar a falar sobre aquilo que começámos na semana passada sobre a Palavra se fez carne E a Palavra é o Verbo, o Verbo é Jesus, o Verbo é Deus, Deus fez carne Está escrito em João no capítulo 1 o seguinte O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigénito do Pai, cheio de graça e de verdade Amém O Verbo se fez carne, diga comigo a Palavra O Verbo, Deus, se fez carne A importância de nós temos isto gravado bem no nosso coração É interessante nós vermos que a Bíblia está dividida em duas partes o Velho e o Novo Testamento e os quatro Evangelhos já estão na secção, nas nossas Bíblias na secção do Novo Testamento, mas na realidade nós podemos dizer que estes quatro Evangelhos são a transição entre o Velho e o Novo Testamento É um período de transição A Bíblia nos diz, está escrito no versículo 17 que a lei foi dada por intermédio de Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Então nós vemos que estes quatro Evangelhos neste tempo de transição foi o tempo em que Deus provou aos homens que o homem por si só não conseguia cumprir a lei mas Deus, feito carne, Ele cumpriu toda a lei Ele não desfez a lei, Ele não aboliu a lei Ele não declarou a lei como inútil ainda que nós sabemos que a lei para nada aproveita porque ela nunca transformou a vida de ninguém Eu repito, está escrito a lei para nada aproveita Ela trouxe conhecimentos Ela trouxe a revelação mas ela não trouxe transformação na vida de ninguém Mas Jesus veio e quando Jesus veio Ele fez uma declaração poderosa Eu não vim abolir a lei Eu não vim desfazer a lei Eu vim cumpri-la E a lei foi cumprida porque a graça e a verdade foram feitas carne Podemos dizer então que os Evangelhos estes quatro Evangelhos têm esta transição o cumprimento da lei e a manifestação vamos dizer assim, a encarnação da graça e da verdade E quando nós olhamos para as Escrituras desta forma nesta perspectiva, então nós aprendemos a apreciar aquilo que Jesus disse Jesus declarou e afirmou que ninguém viu o Pai Ninguém viu a Deus Ouça bem, ninguém viu a Deus Mas o Deus unigénito, Jesus O Deus unigénito que está ao lado do Pai é quem o revelou Toda a vida de Jesus foi nada mais e nada menos do que uma revelação de Deus A revelação da vontade de Deus A revelação do propósito de Deus Em determinada ocasião Jesus estava a falar com uma mulher E quando Jesus pediu àquela mulher para ela lhe dar de beber A mulher entrou com muitas questões Não vamos estar a falar sobre isso hoje Muitas questões, muitas perguntas Baseadas na lei, baseadas naquilo que era dito E Jesus disse Mulher, se tu soubesses Quem te diz, dá-me de beber Tu lhe poderias E ele te daria a água que se faria em ti Uma fonte de água Que salta para a vida eterna Seguramente Jesus não tinha ali garrafões de água Para encher a mulher de tal forma Qual é que ela largasse a água pela boca, pelo nariz, pelos ouvidos Ficava afogada com essa água Mas Jesus tinha a graça e a verdade Feita a carne Aquela mulher estava em confronto com a graça e a verdade Ela falava da lei Ela falava daquilo que a lei dizia Que os profetas diziam Que os salmas diziam Mas agora Jesus estava ali Graça e verdade Revelação na vida daquela mulher E a vida daquela mulher ficou transformada Ela começou a fazer o que Jesus veio fazer Porquê? Porque ela ficou alcançada Com a graça e com a verdade E é muito importante nós percebermos Que há muitas pessoas que nunca leem a Bíblia Nunca leem os Evangelhos O único Evangelho que eles leem Somos nós E a minha pergunta nesta manhã para esta comunidade e para todos os que me ouvem Através do CD, do DVD, na internet A minha pergunta é esta Qual é o Evangelho que você mostra? Qual é o Evangelho que você apresenta? A lei foi dada por Moisés Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Jesus, palavra Jesus, Deus Feito carne E aquilo que nós encontramos nas Escrituras É que este Jesus vive em nós E está declarado É uma declaração Cristo Em vós A esperança da glória Um Cristo que vive em vós Um Cristo que se manifesta em vós Um Cristo que se torna visível em vós E muito mais do que isso O plano e o propósito de Deus para a nossa vida É que aquele que se junta com Ele Seja um com Ele Cristo em vós A esperança da glória Está escrito lá no livro aos Colossenses A palavra de Cristo Habite em vós abundantemente A palavra de Cristo E eu quero que pensem nisto nesta manhã Palavra feita carne Palavra feita carne A palavra de Cristo Habite em vós abundantemente Pense nisto Como Ele é Somos nós também Aqui neste mundo Amém A Bíblia diz Aquilo que diz Que está nele Então também deve andar Como Ele andou A Bíblia diz que nós somos Feitura sua E pense nisto Somos feitura sua Criados Diga lá que me criados Em Cristo Jesus Para as boas obras Que Deus preparou Para que andássemos nelas Aleluia Há um slogan Numa rede de uma rede De hipermercados Que diz Não invente Fá ao continente Nós não precisamos de inventar nada No Reino de Deus Nós só precisamos de andar como Ele andou Porque Ele vive em nós E a palavra feita carne E a palavra feita carne na vida de Jesus É a palavra feita carne na nossa vida Então não invente nada Não precisa de questionar nada Não precisa de perguntar nada Só precisa de fazer aquilo que Jesus fez Jesus revelou a vontade do Pai Jesus tornou visível Deus Um Deus que salva Um Deus que cura Um Deus que transforma Um Deus que liberta Um Deus que abençoa Um Deus que restaura Um Deus que renova Um Deus que enriquece Ouça Um Deus que atrai O céu Em esta terra E aquilo que Deus espera Que nós façamos É a mesma coisa No lugar onde nós estamos Que façamos A mesma coisa Que Jesus fez Jesus ascendeu aos céus Mas Ele enviou o Espírito Santo Para viver em nós Para nos dar a mesma capacidade Que deu a Jesus De realizar aquilo Que o Cristo veio revelar Então nós temos esse Espírito em nós Para nos dar a nós Paulo, Maria, António, Astrid Carlos, Samuel, Conceição Para nos dar a nós o quê? A mesma capacidade do Cristo Que vive em nós Jesus Era a parte humana E não é Jesus Que vive em nós É o Cristo Que vive em nós E esse Cristo Que está em nós Leva-nos A andar desta terra Conforme Ele andou Aquele que diz Que está nele Então Deve andar Como Ele andou Onde nós vamos Ainda que as pessoas Não conheçam O Evangelho Mateus, Martos, Lucas e João Que as pessoas conheçam O Evangelho Samuel, Conceição Astrid António Maria Paulo Carlos Que esse seja o Evangelho Que eles conhecem E o Evangelho Que eles conhecem Onde nós estamos Nós somos A resposta De Deus Para dizer Se tu soubesses Aquilo que te diz Tu lhe pedirias E nós temos Água viva para dar Nós temos Saúde para dar Nós temos Cura para dar Nós temos Liberdade para dar Nós temos Luzão para dar Nós temos Tudo aquilo que Deus é Em nós Para nós darmos Não é para nós A termos Não é para nós Temos como teoria Não é para nós Temos como religião Não é para nós Temos porque é uma doutrina Que nós aprendemos Não É para nós Darmos Por isso é que É Cristo É nós É a esperança Da glória E é a benção De Ele Nesta terra Como Ele andou Andamos Nós também Nós somos Feitura sua Onde quer que nós Entramos As pessoas devem Andar para nós E ver a diferença Eu tenho exemplos Testemunhos na minha vida Seguramente os irmãos Também têm Talvez seamos a percebermos Disto As pessoas conseguem Notar a diferença Eu lembrei Nesta manhã Já fui quase na pré-história Que uma colega Minha de carteira Que é hoje pastora A pastora Carla Esposa do pastor António Mel Que já esteve aqui Elas já estiveram aqui Nós éramos Colegas de carteira Eu nunca abri a minha boca A dizer a ela Que eu era evangélico cristão Ela também nunca Abriu a boca dela A dizer isso para mim E nós que crescemos Nós estudamos juntos Colegas de carteira Acho que os irmãos Se lembram que antigamente Nas escolas As carteiras Eram duas pessoas Não é? É um sentado Ao lado do outro Eu nunca abri a boca E ela também Nunca abriu a boca Anos mais tarde Nós a encontramos Em Portugal E quando eu encontro Ela estava no balcão Da livraria Batista E ela olhou para mim Eu sabia Eu sabia Que tu eras diferente Eu disse Graças a Deus Que ela só soube A parte boa A parte malandesa Ela não soube Os irmãos sabem Nós somos diferentes Eu lembro-me que uma ocasião Estava com a minha mulher E fomos a uma loja E eu estava a comprar Umas calças E de repente A menina Olha para mim Chamava-se Susana Até me lembro o nome dela Outro milagre Ela olha para mim Começou a chorar Ela chorava Chorava Minha mulher Não fiz nada E de repente Ela disse-me assim O senhor tem um olhar Tão profundo Que revelou a minha vida toda E eu nem sabia Do que ela falava Mas sabe uma coisa Ela compartilhou a vida dela Nós oramos por ela Nós abençoamos aquela moça Nós somos diferentes Este é o evangelho Eu podia continuar aqui A dar uma série Uma série de episódios Eu quero dizer aos irmãos Que eu não sou só conhecido Pelo homem dos chocolates Em muitos lugares Onde eu entro Eu sou conhecido Pelo homem que ora Pelo homem que abençoa Pelo homem que restaura Pelo homem a quem As suas pedem conselho É importante Nós sabermos Cristo É nós Cristo É nós Diga-me Cristo É nós Aonde nós vamos Nós somos igreja Eu vou repetir Aonde nós vamos Nós somos igreja E a Bíblia E a Bíblia declara E a Bíblia declara Que neste tempo O conhecimento de Deus A sabedoria de Deus A revelação de Deus A glória de Deus O poder de Deus A graça de Deus É revelado aos homens Neste tempo E não só aos homens É também revelado Essa No meio das hostes espirituais Da maldade Que é pela igreja Pela igreja Pela igreja Que Deus é exaltado E glorificado Aonde vamos Nós somos Cristo Aonde vamos Nós somos Cura Aonde vamos Nós somos Libertação Aonde vamos Nós somos Revelação Da verdade Jesus declarou Eu vim Para revelar A verdade Para isto eu vim Para isto eu vim Para dar Testemunho Da verdade E dar Testemunho Da verdade Era revelar A verdade A verdade De um Deus Que ama Não de um Deus Que odeia A verdade De um Deus Que quer fazer o bem Não de um Deus Que quer fazer o mal A verdade De um Deus Que quer curar E abençoar Não a verdade De um Deus que quer pôr as fãs doentes e a maldiçoar. Jesus disse, eu vim para dar testemunho da verdade. E nós estamos aqui para dar testemunho da verdade. Nos dias de hoje há milhares e milhares de pessoas, provavelmente milhões de pessoas que pensam que se Deus é amor, porquê que há tanta guerra, tanto ódio, tanto mal, porquê que há crianças que já nascem defeituosas, porquê que há tanta depressão no mundo, Deus não tem nada a ver com isso. A ignorância deles, mas o mais triste, é a incapacidade da igreja dar testemunho da verdade. Isto é que dói. Porque a ignorância deles poderia acabar quando eles começassem a olhar para a igreja. Diz a Bíblia, o mundo, o mundo, sabe o que é o mundo? É o mundo estar na expectativa de ver a manifestação, ou seja, a visibilidade dos filhos de Deus. E os filhos de Deus às vezes andam por aí todos felizes porque são filhos de Deus, mas não estão a cumprir aquilo que Deus quer. O mundo, o mundo chora, o mundo clama. Onde estão estes filhos de Deus? Nesta manhã eu quero que esta comunidade, esta família diga, estamos aqui, estamos aqui, estamos aqui. Para tornar visível esse Deus. Eu vim para isto, disse Jesus. Está escrito em João, vou dar o versículo de João 18, 37, para os irmãos podem ver. Eu nasci para isto, para dar testemunho da verdade. Isto foi uma resposta à pergunta de Pilatos. Este é o rei? Foi a pergunta dele. Este é o rei? E Jesus não disse, eu sou. Isso tu disseste. Eu para isso nasci. Eu para isso nasci. Eu nasci para reinar. Eu nasci para governar. Eu nasci para implantar o reino. Aleluia! Nós estamos aqui para reinar. Nós estamos aqui para governar. Nós estamos aqui para dar testemunho da verdade. Faça disto um desejo no seu coração. Faça disto um propósito na sua vida. Aonde o irmão vai, que haja algo que aconteça ao seu redor. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que a sua presença mostra a verdade. Eu não estou falando da verdade, que dois mais dois é verdade, igual a quatro. Não, não, não nesse tipo de verdade. É a verdade. É Deus, Deus, Deus feito carne. Aonde o irmão entra, o ambiente muda. Aonde o irmão entra, a galhofa acaba. Aonde o irmão entra, as palavras torpes terminam. Porque a verdade está presente. Isto não é só uma teoria. Isto não é só uma ilusão. Oh, quão bom que seria. Não, é para nós vivermos. Aonde o irmão entra, aqueles que querem fazer mal, caem. Jesus estava presente. E eles não encontram ele. E Jesus não fez nada e diz que todos eles caíram. Aonde o irmão está presente, o diabo já está derrotado. Aonde o irmão está presente, o diabo não tem capacidade. Aonde o irmão, onde nós estamos presentes. Não é o irmão, é nós. Nós somos família. Aonde nós estamos presentes, a verdade permanece. Aonde nós estamos presentes, as doutrinas erradas vão abaixo. Não precisamos abrir a boca. Dagon cai, os demônios de Dagon caem. E a palavra de Deus permanece para sempre. Mestre, diziam alguns, bem sabemos que és verdadeiro. Veja bem, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas os caminhos de Deus. Mas o coração deles não estava ali. Eles sabiam. Mas o coração não estava lá. Diz-nos, é lícito pagar o imposto. Isto agora já é a linguagem dos nossos dias. O tributo. Vamos dar a César, é lícito. Sabe o que é que Jesus disse? Seus hipócritas. Por que é que nos estão a provocar? Tragam cá uma moeda. E quando eles trouxeram a moeda, Jesus disse, que figura está aqui? Isto é de quem? Ah, isso é de César. Mas então, pagam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora prestem uma atenção. Jesus estava ali para dar o testemunho de quê? Da verdade. Jesus é quê? Deus feito carne. Amém? Palavra feita carne. Vocês dão a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? É o dinheiro? Jesus estava a falar de dinheiro? Está a falar de nós. A Deus. O que é de Deus? Porque todos nós fomos criados em Cristo Jesus muito antes da fundação dos mundos. E se naquela moeda estava a cara do César, no meu coração, no vosso coração, está a cara de Deus. Amém? Adeus. O que é de Deus? Adeus. O que é de Deus? Aleluia! Aleluia! Nós temos gravado aqui a cara de Deus, a personalidade de Deus, o caráter de Deus, a verdade de Deus. Deus está gravado em nossa vida. De tal forma que quando nós chegamos, nós sabemos a Deus o que é de Deus. Não é nosso. Não somos nós por nós, não somos nós por nós próprios, é Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. E Jesus vem dizer, eu vim fazer isto. Eu vim dar testemunho da verdade. De que vocês não precisam de andar aí por esse mundo aos trambolhões. Porque vocês são de Deus. Porque vocês são de Deus. Porque vocês são de Deus. Vocês são de Deus. Aleluia! 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 Eu declarei, vamos às aldeias vizinhas. Foi uma outra declaração de Jesus. Para que eu ali também pregue. Vamos fazer isto. Vamos fazer isto. Eu vim para isso. Nós somos chamados a ir até aos confins da terra. Eu vou repetir. Nós fomos chamados para ir até aos confins da terra. Ser meus testemunhas. Jesus, o que é que vai fazer? Ser testemunha da verdade. O que é que Ele nos mandou sermos nós? Testemunhas de quê? Da verdade. Qual a verdade? A que está encarnada em nós. Ser meus testemunhas. Tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Comece a ser testemunha na sua casa. Da verdade. Comece a ser testemunha lá na sua rua, na sua cidade, na sua vizinhança, no seu local de trabalho. Que os seus colegas, quando eles tiverem algum problema, eles cheguem até si porque sabem que o irmão tem a resposta para eles. Eles até podem nem crer da mesma maneira. Mas eles sabem que ali naquele local de trabalho, a verdade está incorporada numa pessoa. O irmão. Eles correm para si. Eles buscam a sua ajuda. O apóstolo Paulo, quando ele estava a escrever, ele dizia, vocês são a minha carta. Vocês são a minha carta. Lida por todas as pessoas. Paulo tinha tanta ousadia, tanta ousadia, tanta ousadia, que ele podia dizer àquela igreja, vocês são a minha carta. Ele não disse, vocês são a carta de Cristo. Ele disse, vocês são a minha carta. Ele tem ousadia para dizer, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Muitos cristãos, nos dias de hoje, para se escusarem de cumprir aquilo que têm que cumprir. Ah, não, olha para mim, olha para ele. Onde é que ele habita? Se ele não habita em si, então está bem, diga, não olha para mim, olha para ele. Ou se ele habita em si, seja ousado para dizer, olha para mim. Dois amantes de um vídeo. Deixe-me desculpar com Deus, com aquilo que Deus espera que o irmão faça. Vocês são, dizia Paulo, vocês são a minha carta. Que é lida por todos. E ousadamente ele declarava, ser de meus imitadores. Olhai para mim. Olhai para mim. Paulo não tinha vergonha de dizer, olhai para mim. Assim que eu me olho para Cristo. Faço o que eu faço. Assim que eu me faço, o que eu faço. Ser de meus imitadores, dizia Paulo. E Paulo não está a dizer nada mais, nada menos, do que aquilo que Deus espera que cada um de nós faça. Onde estamos, que tínhamos a ousadia de dizer, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Nós somos anunciadores da verdade. Vamos às aldeias vizinhas para que ele ali também pregue. Porquê? Um propósito. Porquê? Para isto eu vim. Qual é o propósito da sua vida neste dia? Para isso nós estamos aqui. Para dar testemunho da verdade. Amém? Eu vou concluir rapidamente, mas relembrar aqui o que eu falei já na semana passada, a respeito de Lázaro. Quando Lázaro chegava a alguma cidade, Lázaro não precisava abrir a sua boca. Toda a cidade sabia. Ali está o que ressuscitou. Ali está o que ressuscitou. Eles não precisavam de falar da vida do passado de Lázaro. Eles falavam do presente de Lázaro. Ali está o que ressuscitou. A incorporação, ouça bem, a incorporação viva de que Cristo é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Onde nós vamos que as pessoas possam olhar para nós e possam dizer, uau, aqui está a manifestação de Deus. Eles não vão usar este tipo de linguagem. Eles não conhecem esta linguagem. Mas eles vão dizer, aqui está uma pessoa diferente. Aqui está uma pessoa distinta. Aqui está uma pessoa onde eu quero estar ao lado dessa pessoa. Os irmãos sabem? Algumas pessoas, para pensar que são famosas, tiram fotografias com os famosos. Para que todos pensem, eu estou às vezes a falar com pessoas que querem mostrar que são alguma coisa, são amigos do A, do B, já estiveram com o presidente, já estiveram com o ministro, já estiveram com o seguinte, porque eles querem dar-me a entender a mim que eu conheço esse leque todo de pessoas. Os conhecimentos que as pessoas têm não tornam as pessoas famosas. Nós somos famosos por aquilo que somos, não é por aquilo que conhecemos. Nesta manhã, desde que o Espírito Santo de Deus se apodere da sua vida, de tal forma, isso é bem, de tal forma, que o irmão seja, agora eu vou dizer uma coisa, um cumpridor da lei. Pastor Paulo, está a falar da lei para nós que queremos estar na graça? Sim, é quando nós temos a graça e a verdade incorporada na nossa vida, nós cumprimos a lei sem estar preocupados com o cumprimento dela. Porque faz parte integrante de nós. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós amamos a justiça, nós amamos a paz, nós amamos as coisas boas, nós amamos aquilo que Deus ama. Por isso Jesus declarou, não aboli a lei, cumpri a lei! Eu cumpri a lei! E havendo Deus falado, vamos abrir, por favor, a nossa Bíblia. Hebreus, do capítulo 1. Havendo Deus falado, de muitas formas, de muitas maneiras, versículo 1, aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu e herdei de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. Diga comigo, o Filho é o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Isto é o Filho. E o que é que o Filho fez? Purificou todos os nossos pecados. E assentou-nos nele, 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 à destra de Deus Pai. Nós estamos nele. Obrigado por esse amém. Nós estamos nele. Mais uma vez, nós estamos nele. Então, sabe uma coisa? O Filho, somos nós. Somos nós. Somos nós. O Filho, o resplendor da sua glória. O Filho, expressa a imagem da sua pessoa. O Filho, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Utilize a palavra do seu poder. Ou seja bem, utilize a palavra do seu poder. Jesus declarou, eu não vim para condenar, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido. E como é que ele buscou e salvou? Com a sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes as pessoas gastam as suas energias a apontar para os erros, a apontar para os defeitos, a apontar para as tragédias. Par com isso. Apresente a verdade. Apresente a verdade. E a verdade liberta. Já disse aqui muitas vezes e eu de continuar a dizer que às vezes não gosto de ouvir o testemunho daquelas pessoas que tiveram uma vida no passado muito envolvida com o pecado, com isto, com aquilo, com o outro. porque quando eu o testemunho eles gastam meia hora a falar do passado e depois termino mas glória a Deus que Jesus me libertou. Meia hora a falar do que não presta e numa frase a dizer graças a Deus que eu me libertou. Deixe-me dizer-lhe, fala a verdade, anuncia a verdade, caminha a verdade, deixe que a verdade se torne carne na sua vida e não vai ter experiências dessas para contar. Amém! Não vai ter experiências dessas para contar. Nem o irmão, nem a sua casa, nem a sua família, nem o marido, nem a mulher, nem os filhos, nem os pais, não vai ter histórias dessas para contar. Porque a incorporação da verdade na nossa vida leva-nos a trazer libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu termino nesta manhã. E se eu, eu sei que eu não consigo, mas eu sei que o Espírito Santo consegue colocar no vosso coração o que eu sonho. É um sonho, o que eu pinto. Nós entrarmos num café e quando nós entramos no café até pode estar cheio de gente, com maus princípios e maus costumes, mas eles vão fazer chim chim à nossa entrada. eles vão brindar à nossa presença. As conversas vão mudar, a linguagem vai mudar, porque a nossa presença vai mudar o ambiente naquele lugar. Aonde Jesus chegava, o lugar podia estar infestado de demónios, mas as pessoas eram libertas. Alô? Alô? O lugar podia estar infestado de religião, mas as pessoas eram curadas. O lugar podia estar infestado de gente, de gente, cheio de pecado, mas as pessoas eram atraídas a ele, porque a sua presença atraía. Atraía multidões, atraía os doentes, atraía os leprosos, atraía os angustiados, atraía os deprimidos, atraía os oprimidos pelo diabo, atraía os que viviam sepulcos a mães da sociedade, despensados pela sociedade. A sua presença atraía, mas atraía com um propósito para salvar. Eu vim para salvar o que estava perdido. Nós somos polo de atração para trazer salvação, trazer livramento, trazer cura, trazer restauração. Aleluia! Eu termino com este pensamento. Nós fomos libertos. Mas há um propósito na nossa vida. Fomos libertos para que a presença de Deus inunde todo o nosso ser e nos manifestemos como o resplendor da sua glória. Nos manifestemos como a expressa imagem da sua pessoa. Sabe o que? A expressa imagem da sua pessoa. Onde nós estamos, eles não nos conhecem segundo a carne. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5 versículo 16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura. as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Eles olham para nós e deixam de nos conhecer segundo a carne. Segundo a carne eles chamam é o Paulo Cardoso, é o Carlos, é a Isa, é o Samuel, é a Ruth. Segundo a carne eles conhecem-nos pela nossa apresentação. Mas eles deixam de olhar para nós segundo a carne. Eles vão ver em nós a pessoa que está ali para trazer cura, salvação, restauração, bênção, livramento para ser a expressa imagem de Deus. Um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que abençoa, um Deus que traz prosperidade às nossas vidas, um Deus que traz abundância. Eles olham para nós e veem que nós estamos a atrair a vida do céu para a terra. Vamos ficar em pé e diga que Cristo em mim é esperança da glória. Mais uma vez, Cristo em mim é esperança da glória. Pai, nesta manhã eu oro por cada um dos meus irmãos por mim próprio e eu oro para que a Tua Palavra se torne espírito e vida. Nesta manhã que a Tua Palavra se torne carne em nós. eu oro nesta manhã Pai para que a revelação da Tua Palavra fique tão enraizada em nossos corações que tenhamos a consciência que assim como Cristo é somos nós também aqui neste mundo. Como Cristo é somos nós também aqui neste mundo. somos luz do mundo somos sal da terra somos a expressa imagem da Tua glória. Por isso nós declaramos que nós somos polo de atração para trazer vida saúde livramento cura restauração respostas às ansiedades que há no coração deste mundo. E somos polo de atração e as multidões vêm aonde nós estamos porque eles querem o que nós temos. Queremos isto por isso oramos e por isso recebemos amém eu recebo na minha vida. Amém.